Você está procurando um estúdio de podcast próximo ao centro de Curitiba, com estacionamento próprio? Então apresentamos para você nosso espaço para você interagir com seus convidados e assim propagar mais das suas propostas publicitárias empresariais. O estúdio de podcast está ajustado para duas pessoas interagirem com espaço e tranquilidade. Também está linkado na suíte técnica para ir ao ar em tempo real live ou somente gravado para pós-produção. Entre em contato hoje mesmo e vamos produzir seu podcast. Obrigado.